Olá, pessoal! Friozinho tá chegando e eu adoro usar as golas em tricô nessa época, por isso eu trouxe esse modelinho aqui pra gente estar tricotando juntos. E, dessa época do ano, as peças em tricô, elas caem muito bem, tem modelos lindíssimos. E aí, quer aprender a fazer os seus modelos sem precisar de receita? Então, vem aprender comigo no meu curso online. Eu sou Mari Trentini, especialista em tricô há mais de 40 anos, e pra você que quer aprender a fazer as suas peças por medida, eu tenho meu curso de tricô online, o tricô passo a passo, que é o primeiro link logo abaixo aqui. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que esse curso é perfeito pra você, e aproveita fazer a sua inscrição agora nessa época, que nós estamos com um desconto todo especial de 25% na inscrição do nosso curso. Acesse o link logo abaixo aqui, curso com cupom, e fale com a minha equipe no chat de conversa lá do site. Eles estão lá, preparados pra te ajudar no que for preciso. Então, corre lá pra sua inscrição e garantir esse desconto. Quero te lembrar também, pra você curtir esse vídeo, deixar nos comentários logo abaixo as suas dúvidas, e se inscrever no canal, pra estar sempre informado das novidades que eu vou estar trazendo toda semana aqui, especialmente pra você. E agora, vamos tricotar! Pra fazer a nossa peça, eu vou usar assim, ó, fio triplo da minha lã. Ela é lã pra bebê, e nós vamos usar, usando apenas uma ponta de fio aqui. Não precisa ter dois, três novelos, nem vai cortar a lã, não, tá? Eu vou deixar logo abaixo, na descrição, o link que eu ensino como você fazer pra usar assim, ó, o fio triplo, a partir de uma única ponta de fio do teu novelo, tá? Então, no videozinho ali debaixo, eu vou, eu tô ensinando pra vocês como fazer assim. E aqui, eu tô com agulha quatro e meio, e nós vamos fazer a nossa gola num ponto múltiplo de quatro. Então, eu vou colocar 36 pontos na agulha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Primeira carreira, fazemos o ponto de borda. Passa um tricô sem fazer, e começamos a sequência do ponto. Dois tricô, um, dois. Dois ponto meia. Um, dois. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, dois tricôs, um, dois. E dois ponto meia. Um, dois. E vamos seguir assim até o ponto de borda. Final da carreira, fazemos três tricôs de borda. Um, dois, três. Segunda carreira, passa um ponto em meia sem fazer de borda, e começamos a sequência do ponto. Dois ponto meia, um, dois. E dois tricôs. Um, dois. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, dois ponto meia, dois tricôs. E vou seguir assim até os pontos de borda. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Três meia. Um, dois, três. Vamos repetir primeira e segunda carreira mais uma vez. Quinta carreira, fazemos os pontos de borda. Passa um tricô sem fazer, dois tricôs. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Vamos levantar um ponto no quarto ponto. Um, dois, três, quatro. Na quarta carreira, abaixo. Uma, duas, três, quatro. Vamos passar aqui, e vamos levantar um ponto. E vamos fazer um ponto estendido. Dois ponto meia. Um, dois. E dois tricôs. Um, dois. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, vamos levantar um ponto no quarto ponto. Um, dois, três, quatro. Quatro carreiras abaixo. Um, dois, três, quatro. Puxa a laçada, levanta um ponto estendido. Deixa ele bem soltinho. E fazemos dois ponto meia. Um, dois. E dois tricôs. E vou seguir repetindo essa sequência até o ponto de borda. Final da carreira, fazemos um tricô de borda. Sexta carreira, fazemos pontos de borda. Passa um ponto em meia, sem fazer, e começamos a sequência do ponto. Dois ponto meia. Um, dois. Dois tricôs. Um, dois. Lã na frente da agulha, passa um ponto sem fazer. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, dois ponto meia. Um, dois. Dois tricôs. Um, dois. Lã na frente da agulha, passa um ponto sem fazer. E vamos seguir assim até os pontos de borda. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Três ponto meia. Um, dois. Três. Sétima carreira. Fazemos o ponto de borda. Passa um tricô sem fazer, e começamos a sequência do ponto. Dois tricôs. Um, dois. Dois pontos juntos em meia. Vamos pegar o ponto da laçada, com o próximo ponto, fazemos os dois juntos em meia. E um ponto meia. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, dois tricôs, um, dois. Dois pontos juntos em meia. Um, meia. E vou seguir assim até os pontos de borda. Final da carreira, fazemos três tricôs de borda. Um, dois, três. Oitava carreira, vamos repetir a segunda carreira. Nona carreira. Fazemos o ponto de borda. Passa um tricô sem fazer, e começamos a sequência do ponto. Dois tricôs. Um, dois. Dois pontos meia. Um, dois. E vamos levantar um ponto no quarto ponto da agulha da direita. Um, dois, três, quatro. Na quarta carreira, abaixo. Um, dois, três, quatro. Pegamos aqui, ó. No quarto ponto da quarta carreira, na agulha da direita, levantamos uma laçada, um ponto estendido. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, dois tricôs. Um, dois. Dois pontos meia. Um, dois. E vamos levantar uma laçada no quarto ponto da agulha da direita. Um, dois, três, quatro. Na quarta carreira. Um, dois, três, quatro. É esse pontinho aqui. Passa a agulha, levanta um ponto estendido. E eu vou seguir assim até os pontos de borda. Final da carreira, fazemos três tricôs de borda. Um, dois, três. Décima carreira. Fazemos pontos de borda. Passa um meia sem fazer de borda. Dois pontos meia. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Lã na frente da agulha, passa um ponto sem fazer. Dois tricôs. Um, dois. Dois pontos meia. Um, dois. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, lã na frente da agulha, passa um ponto sem fazer. Dois tricôs. Um, dois. Dois pontos meia. Um, dois. E vou seguir assim até o ponto de borda. Final da carreira, fazemos um ponto meia de borda. Décima primeira carreira, fazemos um ponto de borda. Passa um tricô sem fazer e começamos a sequência do ponto. Vamos fazer dois tricôs. Um, dois. Um ponto meia. Um mate simples em meia. Vamos virar o próximo ponto pra posição de tricô. E fazer os dois juntos em meia, pegando da esquerda pra direita, pelo fio que passa, por cima da agulha. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, dois tricôs. Um, dois. Um ponto meia. Um mate simples em meia. Vira o ponto pra posição de tricô e faz os dois juntos em meia, pegando da esquerda pra direita, pelo fio que passa, por cima da agulha. E vou seguir assim até os pontos de borda. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Três tricôs. Um, dois, três. Décima segunda carreira, vamos repetir a segunda carreira. Agora, vamos repetir uma vez, da quinta à décima primeira carreira. Já fiz aqui a repetição da quinta à décima primeira carreira. O nosso ponto fica assim no direito. E agora, nós paramos aqui pra fazer o avesso do nosso trabalho. E agora, nós vamos mudar o nosso ponto. Vamos trabalhar com outro ponto. Então, vamos fazer uma carreira em que vamos diminuir pontos na carreira. Então, fazemos o ponto de borda. Passa um ponto em meia sem fazer de borda. E começamos a sequência do ponto. Dois pontos meia. Dois pontos juntos em tricô. E vamos seguir repetindo assim até o ponto de borda. Repetindo a sequência. Dois pontos meia. Um, dois. Dois pontos juntos em tricô. E eu vou seguir assim até o ponto de borda. Final da carreira, fazemos três pontos meia de borda. Um, dois, três. E agora, nós vamos iniciar um novo ponto fantasia. Vamos começar aqui uma nova sequência. Fazemos aqui a primeira carreira. Fazemos o ponto de borda. Passa um ponto em meia sem fazer de borda. E começamos a sequência do ponto. Dois tricô. Um, dois. E um ponto meia. E vamos seguir assim até a final da carreira. Repetindo a sequência. Dois tricô. Um, dois. E um ponto meia. E eu vou seguir assim por toda a carreira. Segunda carreira. Então, fazemos o ponto de borda. Passa um ponto em tricô sem fazer de borda e começamos a sequência do ponto. Dois pontos meia. Um, dois. E um tricô. E vamos seguir repetindo assim até a final da carreira. Repetindo a sequência. Dois pontos meia. Um, dois. E um tricô. E eu vou seguir assim por toda a carreira. E vamos seguir repetindo primeira e segunda carreira até o trabalho ficar com 60 cm a partir aqui do início. Vou seguir fazendo as repetições. Assim que estiver com 60 cm de trabalho feito, retorno pra gente continuar junto. Feito aqui os 60 cm, a peça tá assim, ó. No comprimento. E aqui, na parte do nosso barrado. Agora, nós vamos fazer a parte da argola. Então, aqui nós vamos fazer uma diminuição nessa primeira carreira. Então, passamos um ponto meia sem fazer de borda e vamos seguir a sequência de dois pontos juntos em tricô. Um ponto meia. E nós vamos seguir assim até o final da carreira. Repetindo aqui a nossa sequência, dois pontos juntos em tricô. Um ponto meia. E eu vou seguir assim por toda a carreira. Nós ficamos agora com uma nova sequência, né? Então, fazemos. Primeira carreira. Passa um ponto em tricô sem fazer de borda e começamos a sequência do ponto. Um ponto meia e um tricô. E vamos seguir assim até o final da carreira. Repetindo a sequência, um ponto meia e um tricô. E vou seguir assim até o final da carreira. Segunda carreira. Passa um ponto em meia sem fazer de borda e começamos a sequência do ponto. Um tricô e um ponto meia. E vamos seguir repetindo essa sequência até o final da carreira. Repetindo a sequência, um tricô, um meia. E eu vou seguir assim por toda a carreira. Vamos seguir repetindo. Primeira e segunda carreira por 20 centímetros. Já tá pronto aqui, ó. 20 centímetros, tá? Pra parte. Nós vamos dobrar aqui. E vai ser a argola de fechamento. Aqui nós não vamos arrematar os pontos, tá? Nós vamos fazer uma costura direta. Então, aqui eu vou deixar fio suficiente pra fechar. Vou deixar assim, ó, equivalente, ó. A três comprimentos que eu tenho aqui na largura dos meus pontos, tá? E agora, nós vamos usar assim, aqui, ó, a agulha grossa de costura, né? Deixa eu focalizar bem aqui pra vocês, ó. Nós vamos usar a agulha grossa de costura, que é a agulha de tapeçaria. Vamos passar aqui o fio por dentro. Aqui, ó. Passado aqui, nós temos essa carreirinha aqui, que é onde foram feitas as diminuições, tá? Elas ficam assim, ó, do lado de trás. Tem essa parte aqui, que é a frente do nosso trabalho. E nós vamos costurar, ó, neste lado de cá. Tá? Então, virou aqui, que aqui é a parte, ó, o avesso, a parte de trás do nosso trabalho, tá? Então, aqui tem, ó, a parte de trás, e aqui é onde tá o trabalhado. E nós vamos costurar de forma espiral mesmo, bem simples. Você vai pegar nessa carreira, que tem aqui, ó, as diminuições, e nós vamos fazer um ponto da agulha com um ponto do trabalho. Aqui, ó, essa primeira aqui da ponta, ela vem aqui, e vamos firmar, ó, aqui no primeiro pontinho da carreira, primeiro pontinho da agulha. E nós vamos fazer, ó, aqui foram as nossas diminuições, daí tem a primeira carreira aqui, ó, acima da diminuição. É exatamente aqui que nós vamos prender os pontos. Então, foi o primeiro pontinho aqui, segundo ponto do trabalho, com o segundo ponto da agulha. Puxou, firmou. Não repuxa, não, tá? Deixa ele só firminho, sem repuxar, não precisa deixar tão apertado. Fez o primeiro pontinho. Aqui, vamos pegar, ó, primeiro, o segundo ponto, que agora aqui é em tricô, do trabalhado com o segundo ponto da agulha. Prendeu, tiro o pontinho, agora o próximo é aqui, ó, o pontinho. Em meia, com o ponto do trabalho. E assim, você vai fazer, ó, em linha reta, tá? Ó, saiu por aqui, esse aqui é o pontinho. Pegou o ponto, agora é em tricô e o pontinho da agulha. Agora, é o pontinho em meia do trabalho com o ponto da agulha. É bem simples. Eu vou seguir assim, ó, até fazer todos os pontos. E ele fica assim, ó, ele não aparece. Deixa eu ver aqui, vamos ajeitar aqui, ó, ficou o fiozinho solto. Ó, vou tá puxando ele pra cá, ó, é bem fácil de ajustar. Ficamos com o fiozinho solto. Vou tá ajustando ele aqui, ó. Puxou aqui. Ajusta aqui no próximo. E ajustou. E eu vou seguir assim, até o final da carreira, ó. Fiz aqui no pontinho em meia. Agora, pega aqui, ó, tricô e o ponto da agulha. Ajustou. O trabalho vai ficando assim, ó. No direito não aparece nada. E no avesso tá a costura. Eu vou terminar aqui, até o final. Arrematar a pontinha de fio daqui. E também a pontinha de fio aqui, ó. Do início. Da mesma forma que eu sempre mostro em todas as nossas peças, tá? Que é aquela forma rasgando a linha que eu falo, né? Passando pelo meio da linha. Tá? Então, eu vou finalizando aqui a minha peça. E daí, eu já retorno pra gente continuar junto. Aqui, ó. Eu já fiz em todos os pontos. E o acabamento fica assim, ó. É muito importante arremates e acabamentos perfeitos nas suas peças. Eu sempre falo em todas as peças, porque realmente é muito importante, tá? Cada etapa, cada trabalho tem um arremate, um acabamento que torna ele mais perfeitinho. Com a qualidade muito melhor. E no meu curso eu ensino várias dicas pra cada tipo de trabalho diferente. Um arremate, um acabamento que deixa ele mais profissional, mais perfeitinho, né? E mesmo numa peça simples, ó. Um acabamento perfeito valoriza muito a sua peça. Então, agora aqui, ó. Vou passar pelo meio da lã que você sente, que vai pegando pelo meio da lã. Que a própria lã vai segurar o teu ponto, se não precisa da nó. Faz ali, deixa uma beiradinha de fio pra não voltar todo o ponto. E vai voltando de forma que você sente, ó. Que pega pelo meio da lã e rasga a lã. Daí, ela vai segurar a tua pontinha de fio e ela não vai se soltar. Feito aqui. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui, nessa pontinha de baixo aqui, tá? Então, sempre, sempre dê bastante atenção nessa etapa, nessa parte que é a finalização. Geralmente, no final do trabalho, a gente já tá com pressa de terminar. Quer fazer logo, arrematar logo. Mas, dê bastante atenção. Faça com cuidado essa parte, porque ela é fundamental pra qualidade da tua peça. Um acabamento, um arremate mal feito, pode desvalorizar o teu trabalho por a perder todo o teu trabalho ali. Porque ele vai ficar com um aspecto desleixado, com um aspecto feio. E, ó. Um acabamento bem feito, dá outra qualidade pra tua peça, tá? Então, por isso que é muito importante você investir bastante em aprender vários tipos de arremates e acabamentos. Eu ensino muita coisa e torna muito mais fácil e rápido o teu trabalho também, tá? Lá no curso, eu ensino bastante coisa. Ó, aqui é o avesso e aqui fica o direito. Agora, feita aqui toda essa parte, eu vou fazer a blocagem na peça pra mostrar pra vocês como é que ela fica depois de feita a blocagem. Ela não vai ficar enrolando assim. Então, vou fazer a blocagem e já retorno pra mostrar pra vocês como é que fica. Lembrando que tem o link logo abaixo ali, que eu ensino como fazer a blocagem. Só você não vai alfinetar tua peça, mas vai fazer pra assentar ela. Já fiz aqui a blocagem, ó. Você vai notar que a peça, ó, ela fica assentada, não enrola mais. Agora, é só passar aqui, ó. Onde fechamos, fizemos a argola, você vai passar a outra ponta. E assim, tá pronta a nossa argola de hoje. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o seu joinha nos comentários logo abaixo das suas dúvidas. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, assim você vai estar ajudando a divulgar o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho pra estar sempre informado das novidades. E me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram, no Telegram, no Facebook, estou sempre trazendo muitas dicas e sugestões especialmente pra você. Logo abaixo, eu vou deixar o link das minhas páginas. Bom trigo pra todos e nos vemos no próximo vídeo.